Espera a câmera chegar, tomei um susto. Quem é essa? A mini-tia. Quem é você? Prazer, Regina, como vai? Fumante. Sou Marta. Quantos anos você tem, Marta? Não interessa. Marta, você vai fofocar com a gente? Fazer o quê, né? Te chamaram pra fofocar, é isso? É de graça ainda, Regina, te adoro. Regina. E essa sapatilha com essa meia, gente? Você gostou? Adorei. É meu figurino novo. Não aguento mais ser manipulada por esse homem, tá doer. Ai, Regina, tô louca pra fumar. Eu quero fumar. Primeiro tem que fofocar. Ah, não, eu quero fumar. Calma, Marta, calma. Eu quero fumar meu cartão. Calma, Marta. Ai, eu tô louca pra fumar. Eu quero fumar. Eu quero fumar. Marta, vamos trabalhar. Oi, você é uma gracinha, viu? Eu? Obrigado, Marta. Bonitinho, te assisto. Dá meia hora, Marta. Dá meia horinha, você vai ver. Marta, tá sabendo o que tá rolando? É, Regina. Mar... Regina. Ai, que bom falar com Regina. Eu nunca falo. Regina. Conta, fofoca, menina. Ai, para. Para, Marta. Para, Marta. Para, Marta. Para, Marta. Você tem que trabalhar agora. Tá bom. Seguinte, gente, vamos falar agora de uma história envolvendo Tatá Veneck e Rafa Witt. O casal. Parece que tá por um fio. Ah, vá. Tô falando, Marta. É verdade, Marta. É, Martinha. Júlia. A situação está complicada. É inveja do povo. Segundo o Jornal Extra, gente, o que acontece? O casal que tá junto há seis anos, bastante tempo já, né? Nossa. Ai, crise dos sete anos, né, Marta? Ih, nem me fale. Aconteceu isso com você já, Marta? Nossa, quantos maços de cigarro eu tive que fumar nessa época. Nossa, senhora. Eu já não aguentava olhar pra cara da tia. Agora a tia com a Marta. Tá complicado. Fica a menina da Marta melhor que o meu, né, senhor? É verdade. É verdade. Por isso que eu falei que é mini-tia. É. Tá igualzinha, a sombra azul. Só falta a unha. A unha vermelha, amiga. A unha vermelha. Eu gosto, Regina. Tem que pintar a unha. Tem que pintar a unha, tia. É. Bonitinho, ele é uma graça. Aí o que está acontecendo, gente, é o seguinte. O carnaval deste ano parece que foi um período bem conturbado para os dois. Ah, meu Deus. E o Rafa Witt está, às vezes, meio que assim, morando no apartamento dele. Porque ele tem um apartamento ali na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Ai, que gostoso. Para além da casa com a Tatá. A casa é dela, eles moram lá. A casa dos dois, isso. Eles moram lá uns dois. Com a filha, a Clara, que tem três anos de idade. O que acontece é que ele está sendo visto com maior frequência no apartamento que ele tinha antes de ser casado. Quando ele era solteiro e morava nesse apartamento ali na Praia do Recreio. Então, ele foi para a casa dela. Isso. Digamos que eles juntaram dessa forma. Sim. Quando casaram, foram para lá. Para a casa dela. Aí o que acontece, Rê, no meio dessa história toda, é que essa frequência dele começou a chamar atenção. Começou a chamar a atenção das pessoas e que mesmo quando os dois estão juntos dentro da própria casa, no caso a casa que os dois moram, é que os dois não ficam sempre no mesmo ambiente, que parece que a casa está dividida no meio. Então, quem falou é quem frequenta ali. É. Fonte ali do casar, né? Fontes próximas do casal. E por que eu fiquei perguntando? Porque me chamou a atenção ele ter um apartamento, mas ele já tinha. Já tinha. Não é que ele montou um apartamento agora. Não, ele já tinha um apartamento. Já tinha. Era um apartamento que ele comprou para ele. Ele não desfez. Ele não desfez, né? Agora, Eitor, será que a turma está maldando? Porque eu vi uma foto dela num shopping com a menininha, ela andando até naqueles carrinhos. Claro, né? É verdade. Essa foto é recente. É recente. Estava só ela e a Clara. Da criança. É. Será que a turma achou? O que acontece é que dizem as más línguas. Ah, eles falam mesmo. Falam, Marta. É, Marta. Ah, falam. Eles falam demais. Regina. Dizem as más línguas que a Tatá é muito ciumenta. Ah, é? Sempre falaram isso. Sempre falaram isso. E que aí, essa questão, às vezes ele postar uma fotinho, mas sem camiseta, uma coisa mais surfista também. Então, um ciúme que passa pelo controle. É, que rolam ciúmes ali um pouco mais intenso. E que ele voltou a se aproximar dos amigos, que não tinha mais uma relação tão frequente. Né? E que isso começou a chamar atenção. Mas também diz o Jornal Extra que eles entraram em alguns acordos. Sim. Né? A Tatá entendeu essa questão dele ficar no apartamento dele, às vezes. Por quê? De fato, ele é surfista. Ele gosta de surfar. Só que a casa que eles moram juntos não é próxima da praia. A casa dele, o apartamento dele, é em frente à praia. Então, que ele, como acorda muito cedo pra surfar essas coisas, acaba querendo ali ficar na própria casa, porque acorda rapidinho, já vai surfar. É uma coisa mais prática, sabe? E que ela entendeu e que parece que entraram em um acordo ali pra relação continuar. Aparentemente, conseguiram resolver os termos, digamos. Sim, sim. Pra alinhar tudo, gente. Gente, amar ou amar? Não mexe nada. A Marta durmiu, né? Marta. Marta, acorda bem. Vem comigo. Vem comigo, Marta. Vem comigo.